You are all that matters to me, Master You are all that matters to me, Master Reconhecendo que Ele está presente Torna face O segundo irmão, quero conectar isto O segundo irmão nessa fila, vem That matters to me, Jesus And you are all that matters to me, Master Eu quero conectar duas pessoas em simultâneo Por causa do tempo O Senhor me disse para orar por Si Ele disse que hoje, marcaria o dia da mudança na tua vida Obrigado Pai, obrigado Senhor, muito obrigado Na verdade são três áreas Primeiro o Senhor me disse Todos esses anos Você nunca trabalhou Sempre foram biscates Ou viveu de ser um agente Verdade Pai Esses anos todos Nunca trabalhou Nunca foi empregado de uma empresa Onde o irmão saia de casa e dizia Vou trabalhar e voltar Nunca Pai Ou biscate Ou ser agente Contratado para Arranjar outras pessoas Para comprar coisas Para outras pessoas É verdade Pai Então o Senhor me disse para orar por Si Obrigado Era ver quando Eu venho aqui E abro os olhos Na verdade Estou a ver noutra dimensão Sem nada da mente E uma das razões Por que o Senhor me instruiu Para fazer o culto de sábado Ser o culto de cura e libertação Apenas Era para poder ter um tempinho no domingo Para eu ensinar mais Senão Misturávamos muita coisa É claro que há cura e libertação sempre Mas Cada culto tem o seu foco Este irmão Está para um Conhecer uma viragem Na sua vida E a viragem é Na verdade ele chorando Você vê quando você Vê um homem chorando Você sabe que é sério Mulheres choram de qualquer maneira Quando querem Ter muitas lágrimas Os homens não Era mulher por chorar Sem ninguém lhe provocar Se eu decidir Começar a chorar Homem não Homem não O Senhor disse Começando hoje Ele vai te abrir uma porta Ricardo De trabalho A um contrato indeterminado Obrigado Pai Obrigado Pai Dois Durante essa vida toda Nunca teve Uma única mulher Nunca Pai A propósito São as mulheres Até que decidem Te conquistar E te contratar Sobre alguns serviços Depois de te deixar É verdade Pai É verdade Terceiro O diabo te colocou O irmão O irmão é um homem Que está com fé Agora para Sair desse grupo O diabo te colocou Num grupo de pessoas E quando eu olho para elas Não estou a ver nada mais Do que eles dentro De copos É verdade Pai Cerveja É verdade Pai E você vem lutando E você vem lutando também Eu quero deixar de ver Mas por causa deste conclave De amigos O Senhor me disse Esses três problemas Hoje Estão resolvidos Primeiro Vai trabalhar Segundo Vai casar Terceiro Vai sair desse serviço Livre Em nome de Jesus Livre Vai estar resolvido Dentro de dez dias Quando eu disse Quero conectar umas coisas É que Quando eu olhei para a irmã Eu olhei para ele Esse irmão vai casar Em pouco tempo Aqui mesmo A verdade Ele já mudou Completamente Eu quebro Essa maldição Sobrei É chale Você é o 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 Amém.